Muito bom dia! Muito bom dia pra você, amigo Tricolor! Muito bom dia pra você, amiga Tricolor! Estamos chegando, hein? Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal, mais uma live aqui no Fusarca Tricolor, em parceria com o Japa Tricolor. Estamos chegando com essa livezinha bem cuti-cuti, né? Podemos dizer assim, não é? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vou te falar uma coisa. Tá chegando a hora de ver o São Paulo de Tiago Carpini jogando na Libertadores, viu? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora! Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para o carpinismo ressurgir das cinzas? Vocês estão preparados? Olha, se eu fosse vocês, eu ficaria muito preparado, viu? Se eu fosse vocês, eu ficaria muito preparado porque o carpinismo está chegando novamente no São Paulo. Curvem-se ou preparem-se para o carpinismo! Não é bem assim também, mas enfim. Ó, você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, participe da nossa live. Lembra você que o like é muito importante, tá, galera? Você que está chegando com a gente, você que está no Fusarca Tricolor, você que está no Japa Tricolor, deixe o seu like, tá bom? Então, deixe o seu like, porque o like, ele é muito importante. Ele é a chamada campainha do YouTube. Quanto mais likes vocês dão, mais gente chega para a nossa live. Então, por isso que eu falo a você, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando, vai batendo papo, vai abarrotando o chat de mensagem, a gente tenta ler sempre a maior parte das mensagens possíveis para trazer aquela interação diferenciada, para trazer aquela live diferente, para não ficar só eu, ou só eu e o Japa, ou só eu e um convidante que estiver por aqui, falando para trazer a opinião de vocês aqui também na nossa live, tá bom? Por isso que a gente já começa aqui, dando bom dia para o nosso amigo Super Trunks, está por aqui. Like número um, vamos fortalecendo o likezera, galera. Boa, Super Trunks, vamos ajudar os canais do Japa e do Fuzaga, isso, valeu, Super Trunks. Vamos ajudar aí, vamos lá, gente, dá essa força para a gente, dá essa moral. O Alan Cristian, não seja covarde, Carpini, põe o Rames para jogar, vamos para cima. Ontem, cobrei, sabe, Barcelona já empataram. É, rapaz, aí depende da gente, né? Tata, bom dia para você, sempre com a gente. Nagatoro, o Rames quer jogar, bota o homem para jogar, então. E Almeida, que é membro do canal, bom dia. Tiago Carpini, o Rames Rodrigues vai jogar. E eu até engordei por causa da pressão para esse cara jogar, seus pereba, nossa. Mas, olha, isso é verdade, né? Isso é uma coisa que precisa ser dita, né? O Carpini realmente está passando aí por uma pressão muito grande, que acho que ele não imaginava, ele não imaginava uma pressão tão grande assim, né? É uma pressão que acaba transcendendo o que ele imaginava, né? Além disso, eu falo para vocês, o Carpini vai sentir o que é uma Libertadores pelo São Paulo, pela primeira vez, e eu acho que isso pode ser pesado, mas também pode ser favorável, tá bom? Então, assim, vamos tentar dar um voto de confiança para o Carpini nessa primeira Libertadores dele. Nessa primeira Libertadores pelo São Paulo, pelo menos nessa primeira partida, vamos dar um voto de confiança. Começar tudo do zero, porque realmente pressão ele está sofrendo. Ronaldão, meu querido, bom dia! Márcio Bloch também com a gente. O Fernando Mijoni, bom dia Fusarca. É amanhã, hein? Vamos ver o que o estagiário irá aprontar. Todo mundo de olho no Carpini, hein? Welton, salve, salve, meu querido! A Laurinha, bom dia! Amanhã é Rames titular. Ufa, Ferreirinha logo se recupera, vai jogar muito nessa Libertadores. Que os jogadores joguem nas posições certas. Amanhã, vitória ou empate, mas que seja vitória! E ela lembra, deixa o like, meu povo! Valeu, Laurinha! Forte abraço para você! O Micaias também com a gente. Bom dia, Fusarca! Seu programa é o melhor. Ô, Micaias, obrigado! Mas só é bom porque vocês estão aqui, viu? Senão não era nada bom. O Rafa Lucas está com a gente. Rames e Rato. Tabelando as jogadas. Que momento! E você é muito... Você é muito... Bom, você é o Rafa Lucas. O Fernando Mijão está por aqui, ó. Não estou preparado para o estagiário ainda não. Ó, o Fernando. Vamos dar uma voz de confiança para ele. O Ronaldão fala aqui, ó. Eu quero ver o cardápio do Carpini. Se é que você me entende. Nossa! Foi boa essa. Um abraço para o Jair Wilson Santos, sempre com a gente. O Rafa Lucas. O Varmengo não era o favorito da Libertadores? Tomou um cacete do possante milionário. Olha, eu vou te contar, viu? O Flamengo saiu de não perder para o Milionários ontem, viu? E o Flamengo escapou de não perder ontem o nosso glorioso Flamengo, hein? Vocês estão pensando o quê? Está achando o quê? Libertadores é outra coisa, filho. Outra coisa. Por isso que, às vezes, a gente fala dos campeonatos, né? Dos estaduais, aquela coisa toda. A gente precisa lembrar que os campeonatos estaduais também tem a... Deixa a gente meio de forma traíra, né? Deixa de forma meio traíra. Porque se você analisar, o campeonato estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, é fraquíssimo. Mas é muito fraco. E o que acontece? O Flamengo, lá nada de braçada, quando chega para jogar uma competição que tem times minimamente decente, acontece o que aconteceu ontem. E a verdade é que, pelas imagens que eu vi, o Milionários foi operado pela arbitragem ontem. E isso não tem o que dizer, né? Isso não tem o que dizer. O nosso Wellington Souza, o Alexandre Vem. Olha, se eu fosse apostar, não, viu, Wellington? Se eu fosse apostar, não. Tiago Carpini, é rato? Não, eu prefiro o Luciano. Deixa eu falar. Não sei se vocês viram, né? Não sei se vocês viram o dado que o Barolo trouxe ontem no vídeo dele. O nosso glorioso Luciano nunca marcou em Libertadores. Vocês sabiam disso? Ele já jogou seis vezes na Libertadores e nunca marcou um gol na Libertadores. Isso é para se preocupar? Sim, não, talvez, quem sabe? Vocês acreditam nessa? Nunca marcou um gol na Libertadores o Luciano. Olha só, hein? É um dado interessante que eu fiquei pensando nesse dado aí. O Alexandre fala aqui, ó. Bom dia, bom dia, meu querido. O Ademir Barbosa. Vamos começar com o pé direito amanhã. Tomara. O Isaías da Paz. Bom dia, Japa e Fusaco. A todos da live. Um abraço. Vê o Orde, que eu descobri que o nome dele é Vinícius, né? Eu estava vendo... Eu vi você lá no pessoal do Santo Papo, viu, meu querido? Ah, tá bom, filho? Parabéns lá, viu? Estava bem, viu? Estava matando a pau lá com os meninos. Com os meninos não, né? Ali já são os mais experientes, né? Do Santo Papo, né? Um abraço, meu querido. Ferreirinha está machucado? Está sim, Wellington. Vamos falar sobre isso. O José Alvarado. Bom dia, Fusarca. Boa live para falar do tricolor. Boa. O Alexandre. O Oscar vem. Vamos falar sobre isso, mas... Por enquanto está meio frio o negócio. O Otaviano Soares. Bom dia, Fusarca. E o Di Maria? Vem ou não vem? Provavelmente não. O Alexandre falando que é lateral esquerdo urgente. Precisamos, porque o Wellington está ainda naquele de renova ou não renova. Não sabe se renova. O José Alvarado. Di Maria vem para o São Paulo? Provavelmente não também. O Ademir Barbosa. Carpini vai ser o treinador em revelação da Libertadores. Vai arrebentar. Marca isso. Opa! Tomara, viu? Tomara. O Zé Ivaldo. Torcedor do Palmeiras. Não é mesmo? Está aqui com a foto do Edmundo. Like 33 aqui de Caetés, interior do Pernambuco. Um abraço para você, meu querido. Valeu! O Rafa Lucas. Existem pessoas que reagem melhor a ambientes com muita pressão. Possa ser que o Carpini seja... Que seja o Carpini. É, então. Tem isso também. O José Alvarado. O Alexandre vem para o São Paulo. Provavelmente não. O Carvalho F. Para os fãs do Luciano, que alegam que ele é decisivo, o cara jogou seis Libertadores e não marcou nenhum gol. Exatamente, viu? Zé Ivaldo, bom dia. Bom dia, meu querido. Tiago Carpini, eu vou surpreender vocês. É o que a gente espera. O José Alvarado. Oscar vem também para o São Paulo. O Rafa Lucas. 104, 24 amanhã. É o que a gente espera, né? Essa formação suicida aí não adianta, viu? Essa formação suicida aí não rola. Ronaldo Silva, bom dia. O poderoso Varmengo empatou com um a mais. Ai, altitude. Ai, não sei o quê. Vai sempre ter uma desculpa para dar em relação ao nosso Varmengo, né? O Ademir Barbosa. Jogadores estão todos sarados. Só jogar bola. Hoje, o maior campeão do Brasil entra em campo. Não, amanhã. O São Paulo é amanhã. Amanhã. O Maurício Ferreira. Bom dia. Eu só sei que somos campeões de tudo. Chupa rivais. Boa. O Boris Panamá está com a gente. Bom dia, meu querido. Bom dia. Estou com medo de levar o Golhada. É doido? Não. Rapaz. Leva não. Imagina. O Tony Marcos. A turma do Fuzarca chegou. Boa, a turma do Fuzarca. Gostei dessa, viu? Quero valer quanto que o Carpinga... Carpinga é bom, viu? Primeiro que eu escuto o Carpinga. Vai empatar amanhã e atrasar nossa vida. Sexta, grito geral pela saída dele. Segura a turma do Fuzarca. Um abraço. Valeu, Tony Marcos. Forte abraço pra você. O José Alvarado fala aqui, ó. Caio Paulista só fica no... Então, rapaz, foi contratado pra ser testador de banco, né? É o famoso testador de banco oficial do Palmeiras, né? O Nagatura que tinha no sarro do Zé Ivaldo. O Alan Christian, ué? Mas o Tite disse que o Carioquinha é o estadual mais forte. Vai nessa. Vai nessa, viu? Vai. Vai nessa. Vai nessa. O Fernando Mijoni, Fuzarca. Se o Rames cansar, o substituto dele tem que ser o Galopo. Eu concordo, viu? E o golaço de falta que meteu... De bicicleta que meteu o Galopo, hein? Meu Deus do céu, hein? Que golaço. O Rafa Lucas. Rafinha de lateral direito com a 13. E o Ismaíri na lateral esquerda com a 31. Nossa, ele é bem legal, viu? O Zé Ivaldo. Cadê a Ayla? Fuzarca daqui a pouco deve estar chegando aí, viu? Daqui a pouco ela chega no nosso chat aí, arrebentando, arregaçando com tudo. O Ronaldo falando, Luciano, tem alergia à Libertadores. Que maldade. O dono da Comembol deu uma dedada no Carpini para ele usar o Rames na Libertadores. Para dar aquela publicidade boa para a competição. Não é bom para a Libertadores ter o nosso poçante Rames num elenco e estar no banco, né? O Edilson Endo, salve, Fuzarca! O que você acha do jogo de amanhã? Olha, sendo bem sincero, acho que o São Paulo vai surpreender. Vai surpreender. E vai ganhar com uma facilidade que vocês não estão esperando. Escuta o que eu estou falando, viu? Escuta o que eu estou falando. O Mariano Carlos Hugo. Gostei do final do nome. Gostaria de ver o Pablo Maia, Lucas e Rames de meia. Eric, Ferreri e Caleri. E no segundo tempo, tirava o Caleri e o Pablo Maia e o Rames. E entrava Galopo, Bobadilho e André Silva. É um bom time, viu? É um bom time. De repente, você pode ver quase todo esse time aí, viu, Mariano? Quase. Aquela divulgada, aquela divulgação lá do Rames não foi brincadeira. Não, rapaz. O José Alvarado pedindo o Casimiro. O da Cazé TV, será? Eu não sei. Fiquei na dúvida, né? Se ele quer o Casimiro do Manchester ou da Cazé TV. Enfim. O Ronaldo Oliveira. Vão ser polêmicos, como sempre. O Luciano não é jogador de grupo. Pode perceber. Comece a observar nos jogos daqui pra frente. Vou olhar mais clinicamente nessa parte, viu? O Ademir Barbosa. A gente, gente, se ganhar de 1 a 0, está ótimo. O importante é os três pontos. Fato. Cadê o Kaique e o Nenê pro São Paulo? Nossa, Carpini. Aí você também não me ajuda, né? Olha só o que você vai falar. Um abraço pro Zé Ivaldo. O José Ricardo. Eu colocava o André Silva e o Luciano no ataque. O Grêmio levou. É, rapaz. Também, viu? Também, viu? Também levou na tarraquita. O Vitor falando. Bom dia. Alguma novidade sobre a ação do John Textor? Cara, já que você deu o play, eu tenho aqui pra falar. Mas eu vou ser bem sincero, meu amigo Vitor. Os caras não estão levando muito a sério o John Textor, não. Ele está sendo motivo de chacota na imprensa. Até porque, assim, eu acho, eu acho que alguém chegar e fazer uma acusação dessa é muito grave, é muito séria. É uma acusação que precisa ter represálias o mais rápido possível. De todas as partes. O que está me incomodando é a dona CBF estar quietinha. Isso me incomoda. Já era pra CBF ter virado giraia já em relação a isso, não é mesmo? Os clubes é que estão se posicionando, os clubes é que estão indo pra cima, os clubes é que estão brigando, batendo de frente. Porque o John Textor, por mais que não seja verdade, se ele chega e fala um negócio desse, ele acaba colocando sob suspeito. Ele não é, e de fato, tá, gente? E a gente precisa lembrar disso. Por mais que eu também acho que não há, não houve nada de manipulação, a alcinha incompetência do Botafogo, eu acho assim, se você analisar, é um cara que é dono de clubes de futebol mundo afora, vindo falar que o futebol brasileiro é corrupto. Pode ser que seja, pode ser. Só que, se você fala um negócio desse, você tem que entrar com os dois pés no peito, com as provas e tudo mais, gente. Senão, você vai acabar se complicando. E o John Textor tá falando o que quer, e ninguém tá chegando junto. Ninguém tá chegando. Tá na hora da galera chegar junto nele. Tá na hora da galera vir com os dois pés no peito, tá na hora de esquecer picuinha, tá na hora de esquecer qualquer coisa, em relação a, por exemplo, ao trio de ferro de São Paulo, aos quatro grandes de São Paulo, aos dois do Rio Grande do Sul, aos três, no caso, do Rio de Janeiro, aos três de Minas, que estavam, ou agora os dois de Minas, não é mesmo? Tem que os dois times da Bahia, do Salvador, da Bahia, os times que estão na Série A, e estiveram na Série A, precisam agora se unir, e ir pra cima do cara. Agora pressionar o cara. E assim, desde já, desde já, pra mim, se eu sou dirigente, eu proponho para os outros dirigentes, a partir de agora, ninguém mais faz, ninguém faz mais negócios com o John Textor. Ninguém faz negócio mais com o Botafogo. Ah, mas aí é complicado. Não, não é complicado não. É só toda vez que chegar negócio, chegar oferta, seja de qualquer clube do John Textor, e falar, amigo, não, nós somos corruptos demais para fazer negócio com você. Então faz o seguinte, paga os corruptos, paga os que são manipuláveis, que o John Textor deve, e deve muito, e deve para o São Paulo, paga então, e senta em cima do rabo, e fica aí fazendo a sua alegria, fica fazendo a sua loucura. Porque você falar, cara, até para pagar eu falo, eu quero ver fazer a prova com dados, com informações, com registros, cadê as provas? Já diria o nosso glorioso Eduardo, Eduardo Batista, fala a fonte, fala a fonte, fala a fonte, por que você não fala a fonte? Fala a fonte então, John Textor, fala a fonte, mas não, fica aí, não, eu tenho provas, é, eu sei, e é comprado, e não é mais, aí ele fala, mas não é o clube, foram cinco jogadores do São Paulo, naquele 5x0, rapaz, comprar jogador engolhado, é um negócio meio complicado, enfim, comprar um negócio, olha, vou falar uma coisa para você, não é assim que funciona não, viu, não é assim que funciona não, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que tomar um pouco de cuidado, para falar certos tipos de coisa, por isso que eu falo, precisa ir para cima, precisa ir para cima, do tal do John Textor, um abraço para o Adilson Félix, que está com a gente, o R Costa Tricolor, um abraço, Cida Rodrigues, também com a gente, o Guerreiro da Paz, o Ademir Barbosa, o Alan Christian, o Renato Renan, aquele abraço para você, meu querido, o Abraão Damasceno com a gente, Gilvã Maral, bom dia Fusaca, bom dia, bom dia, bom dia, o Lucimar, Lucimar Mara Silva, é mesmo, vocês vão ver, o São Paulo vai arrasar nesta Libertadores, eu também estou com esse pensamento, viu, o Michel Pereira e a Rê Rossi, também está com a gente, Carpini ficou em choque com a pressão, e resolveu colocar o homem, Elton Fernandes, um abraço para você, meu querido, o, o Dela Cruz não jogou, filho, está com febre, o Nagator, está com febre, está com febre, o João Medeiros está com a gente também, um abraço para Natal no Rio Grande do Norte, meu amigo Ricardo, do trailerando por aí, Buena, se o Rames não jogar, é bom voltar para casa, no caso dele, é como diz o mecânico, ou Ford, ou sai de cima, nossa, você foi bem, você foi bem, acho que você escuta isso nos encontros de caravanismo, não é mesmo? Joel Tricolor, um abraço para você, o nosso Matheus Batista, também, o Giovanni dos Santos também chegando, o Edilson Endo perguntando, será que o André Silva vai começar, um abraço também para o Futebol Tops, a Cida lembrando aqui, galera, like, 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 hein, like, 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 não se esqueçam do like, tá bom? Deixa o like, galera, deixa o like, o like é muito importante para nosotros, vamos lá, vamos trazer a primeira informação, e é realmente já trazendo sobre o tal do John Testo, pode parecer chato ou não, mas a informação que a gente precisa passar, até porque, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né, jovem filho? Vamos lá, a informação, São Paulo estuda processar o Botafogo na FIFA, pelo que o clube entende ter sido uma negociação subvalorizada na venda de Lucas Péria ao Lyon, além disso, o Tricolor também vai acionar o Clube Carioca na Justiça, pelo não pagamento do valor referente à porcentagem que tem direito, recentemente, o Tricolor já entrou com a ação contra o Botafogo, por uma dívida de 3,7 milhões pela contratação de Tietê, o São Paulo também já acionou o John Testo nas esferas esportivas, cível e criminal, pelas acusações de manipulação de resultado, olha, vou falar uma coisa pra você, não repassou o valor do nosso possante Lucas Péria, o São Paulo tem direito como clube formador, não pagou o Tietê, e ainda levanta falso testemunho, por enquanto não se provou nada, de manipulação de resultado envolvendo o São Paulo, o John Textor e o Botafogo precisam ser parados, o Botafogo não, o John Textor precisa ser parado, é só isso que eu falo, é só isso, sabe, é algo que precisa acontecer, porque esse cara não pode continuar fazendo o que ele está fazendo aí, e achar que está tudo certo, não é mesmo? Um abraço para a Kathleen que chegou aqui com a gente, José e Ricardo também, o Giovanni fala aqui, o John Textor colocou em seu site as evidências de que ele garante, provarem 100% de que duas vitórias do Palmeiras foram manipuladas por quatro jogadores do Fortaleza e cinco do São Paulo. Aí, aí, aí fica difícil, né? E por que não entregou nas mãos das autoridades, colocou no seu site? Estranho, né? Estranho. Enfim, vamos falar do que interessa, vamos falar da nova TechPix, ela é 7.1, ela filma, grava, é filmadora, é gravadora, é webcam e muito mais, não estou brincando, vocês lembram da TechPix? Ó, pela primeira rodada do Grupo B da Libertadores, o Cobressal empatou com o Barcelona de Guayaquil em 1x1, não é mesmo? Gol do Valência de pênalti aos 90 mais 1 do... E só teve gol de pênalti, né? O Fridziewski só teve gol de pênalti. E o pessoal, e a galera está com medo disso aqui, o jogo foi, eu estava vendo uns pedaços, mas o jogo foi, olha, meu Deus do céu, o jogo foi um negócio horroroso, meu Deus, Deus me defenderai. Olha, se vocês estão com medo, se a galera está com medo dessa história de Cobressal e Barcelara, amiga, pode tirar aí o Cobressal da chuva, viu? Porque olha, o jogo foi um negócio horroroso, meu Deus, concordo com o Maurício, resultado ótimo para nós, e ótimo ainda, melhor ainda, ver o desempenho dos dois times. Agora eu vou, se eu estava falando aquilo antes, eu vou falar agora, com mais ênfase. se o São Paulo, se o São Paulo não passar em primeiro desse grupo, botando os meninos da Dallas Cup, aí para o baile e manda o sanfoneiro embora, viu? Não, aí para o baile e manda o sanfoneiro embora. Porque olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Jesus amado! Bom dia para o Pedro Santostostio com a gente também. O Ronaldão falou que o John Textor parecia que ia ser um dirigente moderno da nova geração, mas está lembrando mesmo, é o Eurico Miranda do USA aí, né? Fuzé, qual a situação do Carpini? Depende de resultados? Depende de resultados. Não sei se vocês viram, está circulando um vídeo onde o torcedor indaga o Júlio Casares sobre o Carpini. Casares e o Carpini vai mandar embora, não? O Casares fala, calma, apenas 14 jogos, né? Vamos com calma, tá de coisa, coisa, Itália. Ou seja, Casares, por enquanto, está segurando o carpinismo. Estão nesses textos em inglês após análise de grandes especialistas e de inteligência... Cara, eu fico imaginando Eu fico imaginando o John Texter usando o ChatGPT. Eu sei que não foi isso, mas eu fico imaginando o John Texter usando o ChatGPT. Falando assim, olha, vou fazer pergunta sobre uma possível manipulação de resultado nos Jogos do São Paulo. Você só pode responder sim ou com certeza tá bom? E aí? Ou se não, eu fico imaginando o John Texter deitado lá no quarto dele. Deitado, de boa. Alexa, o Botafogo foi roubado? Aí ele tem a resposta e fala, Alexa, existe a possibilidade de cinco jogadores do São Paulo estar envolvidos em manipulação de resultados nos Jogos contra Palmeiras e que prejudicaram o Botafogo? Sim ou com certeza? E aí a Alexa responde. Eu fico bem, sabe? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. O Vitor falou que aí, rapaz, está me iludindo, hein? Ah, rapaz, pode ficar iludido. O Rafa Lucas, quem fez o gol do Barcelona? Vou trazer aqui pra você, viu? O gol do Barcelona foi marcado por Friedrichsiewski. Ah, tá pensando o quê, viu? Friedrichsiewski marcou de pênalti aos 52 minutos do primeiro tempo. Tá bom? Como? Bom pra você? Mas para alguns o São Paulo vai ser... Não, Deus o livre, o São Paulo sofreu pra esse grupo, hein? Um abraço pro Paulo de Boston, mas... nos Estados Unidos Estados Unidos. A Laurinha falando aqui, Botafogo só deve o São Paulo. Isso que ele precisa dar, é... estar preocupado, é pagar a gente. É bando de caloteiro, é milionário e caloteiro, né? O Guerreiro da Pasta com a gente aqui também, espero que o Tricolor venha essa manhã. O Joel Barcelona empatou com o time mais fraco do grupo. Nossa, e apresentou um dos futebols mais fracos do grupo. O Rafa, como é o nome do jogador que... Já falei! Fidri Zewski, marcou de pente. Ô, a Ketlin Fusa, amanhã você vai narrar o jogo? Se não, vai dar azar, hein? Se perder, é com o pessoal. Eu chego muito em cima da hora, eu chego quase em cima do jogo. Eu vou vir ouvindo no... no radinho, né? o começo do jogo, não é mesmo? Enfim. Ai, ai. O nosso Wallace Oliveira, falando aqui, ó. Salve Fusa, resultado será ótimo, somente se ganharam. O Tadieres e o São Paulo são os melhores do grupo, mas é obrigação, em caixa alta, classificar em primeiro. O medo é de quando o São Paulo só depende dele, aí dá ruim. Concordo, meu Wallace. O nosso amigo Capinha Ouro Branco está com a gente, Guerreiro da Pasta aqui. Meu Vitor, chat GPT. É verdade, inteligência artificial é chat GPT. Tu ainda está preso no chat GPT? Ô, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Em questão de tecnologia, eu não sou muito... Rapaz, eu não sei... Mandem para mim aí quais são as inteligências artificiais aí da moda, e não sei o quê. Eu sou meio burro nisso, de verdade, de verdade. pode fazer aquele meme do Poodle lá no tapetinho e pode colocar sem meu Sérgio eu não consigo. Se o Sérgio não está, eu não sei, eu não sei viver nesse mundo eletrônico. O Sérgio não está entre nós mais. Complicado, né? Enfim. O Rami, os tri-mundial... Não, o tri-mundial, o Rami titular. O Hugo está em uma caverna. Por que eu estou em uma caverna? Ah, por causa do chat GPT. Ô, vão dormir os 6-2. O Rafa Lucas, Alexa. É ou é? Alexa, não é? Enfim. Ô, o Nagatoro. Vai dormir vocês dois, viu? Não errou, não. Claro que não, eu sei falar esses nomes. O que adianta acordo milionário se estamos sempre no vermelho? Boa, Will. Boa, viu? Boa. Vamos falar sobre esse acordo milionário, viu? Ai, ai. O Adailton fala aqui, ó, Botafogo consegue fazer um a zero no Curitiba aos 49 do segundo tempo. Conseguiu tomar um empate na saída de bola. E aí teve manipulação de resultado, né? É a culpa do... O Isaías, Alexa. Palmeiras é campeão mundial em 51? Sim ou não? Alexa, 51 é pinta. O Muka, fui assistir os melhores momentos desse jogo, porque esse jogo é que o futebol é fraco e o medo é o São Paulo tomar uns 30 pênaltis. É, rapaz. Alexa é da Amazon. Mas por que o John Textor tem alguma coisa a ver com... Não? Rapaz, eu fico perdido com essas coisas, viu? Eu fico perdido, hein? A Laurinha fala aqui, ó, e o Japa, Fuzá? Tá bem ou já mandou o Carpini embora? Não, ele sempre manda o Carpini embora, né? O Japa, ele é terrível. O negócio dele é street no Carpini, viu? O negócio dele é street no Carpini. Ó, vamos falar do acordo milionário? Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo agora, porque assim, o acordo ele é milionário, mas não é aquele acordo que se diz, nossa, que milionário, mas são 2 milhões, então é milionário, né? O São Paulo acertou com a Konami, empresa de videogame, como nova patrocinadora. Aquele, pra ficar ali no número da camisa, igual sempre foi, né? 2 milhões aí, não é mesmo? É, enfim, são 2 milhões, são 2 milhões, né? Enfim, é? Ô, Tia Carpini, seus pereba, deixa o São Paulo, deixa eu trabalhar. Konami é pobre, cadê o São Paulo no jogo da EA Sports? Chilincare, muito bem, viu? Um abraço pra Ayla, bom dia, aí ela chegou aqui, não é mesmo? Já chegou aqui, o pessoal tava perguntando dela, né? O Rafa Lucas, o eFootball é um lixo, nossa, já chega reclamando já, bicho, é impressionante. O Fernando Mijoni, duas milhas pra gente é muita grana, dá pra pagar um mês do Ramius, né? Já tá bom, dá pra garantir ele aí mais um mês, não é mesmo? Dá pra garantir ele mais um mês aí com a nossa gloriosa Konami. Vamos lá, vamos trazer informação sobre o nosso glorioso Ferreira, não é? porque o Ferreirinha sente ainda dores, sente o incômodo ainda daquele, daquela pancada no quadril, a preparação, sua preparação para a estrela na Libertadores foi limitada, por isso, ele é dúvida na escalação para o jogo de Córdoba, ou seja, podemos ter uma baixa aí, Ferreirinha deve começar no banco ou não se espantem se o Ferreirinha for até cortado do banco de reservas, tá bom? Não se espantem porque é o seguinte, como ele tá sofrendo, tá sentindo dores, tá incomodado e tal, não sei se seria interessante colocar esse esse jogador à disposição, até mesmo no banco, se ele for pra entrar não 100% e não render, né? E não render. Isso eu acho um pouco complicado, né? Isso eu acho um pouco complicado. Agora, se você for for analisar, o nosso Glorioso Ferreirinha vem fazendo uma temporada de recuperação, começou mal, extremamente criticado por geral, eu lembro, né? Muita gente aqui pedia já pro Ferreirinha street, é? Street, mas, mas, né? É, o nosso Glorioso Ferreirinha, eu falei, deixa ele marcar, deixa passar essa ansiedade, ele é bom jogador, vai dar certo, o problema são as lesões, aí tá aí a primeira, tudo bem, que dessa aí não tem relacionado, por exemplo, a tornozelo, joelho, posterior, é uma pancada que ele sofreu no quadril após marcar o gol contra o novo Horizontino, não é? Enfim, é uma das baixas que o Carpini deve ter, tá bom? Fusacol vai ser o seu placar pra amanhã, amanhã, anota aí, viu? Anota aí, São Paulo 3x0. O Eduardo Belo, bom dia, rapaziada, Konami já estava patrocinando, foi renovado, só isso, exato, não, tinha parado, né, se eu não me engano, tinha saído, acho que no fim do brasileiro, acho que tinha terminado, aí voltou, vai voltar agora, se eu não me engano. O Ronaldo falou aqui, ó, sei que o povo não curte muito a CBF, mas dê uma olhada na narração de Brasil e Inglaterra do Hugo, com os comentários de um certo integrante, foi show demais, pior que foi mesmo, viu? E vocês acham que o Ronaldo é azedo só com o São Paulo? Não, com a seleção brasileira também ele é azedo. Ah, quero te perguntar aqui, ó, e o Eric, o Eric também está no plantel, podemos dizer assim, meio esquecido, aquela coisa toda, está igual o Galopo, acho que o Eric e o Galopo estão no mesmo lugar, acho, e o Carpino não achou eles ainda. o Rafa Lucas fala aqui, ó, Nagatoro, como o Hugo é desatualizado, ele não sabe que os jogos de futebol hoje em dia é um cassino nojento. Vai dormir, você, pelo amor de Deus. Ferreirinha com dor no bumbum, mas quem falou em bumbum? O quadril não é... Ô, Rafa Lucas, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, é... O João Medeiros falando que vai ser 3x1 para o São Paulo amanhã, bom resultado, o Rafa Del, 14, aqui ó, Gu, quem vai fazer os gols amanhã? Quem vai fazer os gols amanhã? Amanhã tem gol do André Silva, anota aí, André Silva vai para a rede, Arboleda Renovado vai para a rede, e de falta, Rames Rodrigues marca, tá bom? Pode colocar aí, pode colocar, né? Pode colocar. Aí você desmerece pelo... Não, é para chamar a galera, né? O Mariano fala aqui ó, Rio Francisco entra fácil na vaga do Luciano, concordo. O Lítio 1x0, Tadieres e queda do Carpinteiro. Ah não, não vou torcer para isso acontecer não, Deus o livre, tem que ganhar, pô. O Eduardo Belo, o Grêmio perdeu, lá na Artitude, mas perdeu. O Luiz Gustavo fala aqui ó, com esse 4-2-4 do Carpini, mesmo com o Rames, continua, mesmo com o Rames, continua. Gostaria de contar com o seu otimista. Ah, Luiz, de vez em quando eu sou, eu sempre começo iludido dos campeonatos, todo mundo sabe, eu começo iludido, é uma ilusão sem fim, e aí de repente, eu volto e percebo que eu me iludi demais, e aí azeda o caldo. É sempre assim, sempre, sempre, mas vamos torcer para que a gente continue iludindo, quer dizer, continue dando certo. Ó, informação trazida também pelo André Hernand, é que Rames Rodrigues será titular contra o Tadieres, é a primeira vez que o colombeiro começa entre os 11 iniciais da temporada, internamente, o Meia vem dizendo que quer ser protagonista na Libertadores, e que não veio passar férias no São Paulo. Rapaz, você já pensou se esse homem resolve jogar bola? Vocês já pararam para pensar se esse homem resolve jogar bola? E se ele resolve mostrar para a galera que não veio aqui a brincadeira, vocês já imaginaram? Olha, eu vou falar uma coisa para você, vou falar uma coisa para você, o São Paulo vai ganhar e muito, o São Paulo vai ganhar e muito com esse cara estando focado em 100%, focado em 100%, esse cara vai dar muito certo. Escuta o que eu estou dizendo, viu? Escuta o que eu estou dizendo. O homem está querendo, hein? O homem está querendo. O homem está querendo, viu? Não sei o que vocês acham, queria ouvir vocês aí, né? O Rafa Lucas fala aqui, pelo bem da Libertadores, o Rami precisa ser o rei da América, com isso precisa ser, o São Paulo precisa ser o vencedor. a Aira perguntando aqui, Miraculina é a fruta mais azeda do Miraculina, que beleza, viu? Mais um maracujino, né, Aira? O Zé Ivaldo, bom dia, voltei, olha só o Zé Ivaldo partindo para cima, até que enfim, uma live que não fala o tempo todo desse texto, é hipope, que esse cara quer, igual o Bambam, é que a gente já falou no começo, Eduardo, mas falamos um pouquinho, o que tem que falar, né? O Ronaldo fala aqui, concordo com o Luiz Gustavo, é muito chato esse quadro aqui, eu também acho, viu? É uma insistência burra, espero que ele não insista. O Rafa Lucas fala aqui, é amanhã que o contrato do Rami começa a ser usado de verdade, o Eduardo Belo, demorou, mas chegou a hora do Rami vai deitar junto com o Lucas, a Cida, como diz Roberto Carlos, daqui para frente, tudo vai ser diferente, boa, bela referência musical. O João Medeiros fala aqui, o que nós estamos esperando é que ele jogue bola, o Jorge Linhaça, fechado com Carpini e Rato, não, fechado só com Carpini, o Romulo Tricolor, o Rami vai ser o rei das Américas, boa, o Tiago Carpini, valeu Jorge Linhaça, não vou te decepcionar. Ai, ai, ai meu Deus do céu, é impressionante, viu, é impressionante, como é que pode, não é mesmo, o nosso amigo, o nosso amigo, não vou te decepcionar, mas é muito carpinteiro, é muito carpinteiro, nessa situação, não é, é muito carpinteiro, ai meu Deus do céu, viu, ai meu Deus do céu, olha só, vamos, vamos seguindo aqui, com o nosso, Fuzarca Tricolor, o Ricardo C108, tá por aqui, um abraço pra ele, o Marco Lourenço, também tá ligadinho, com a gente, o Pedro, e o, tá por aqui, o rei da América, é o Rami, o Roque na veia, bom demais, bom dia, Fuzarca, dizer que o Rami quer arrebentar, no custo-benefício, o São Paulo tá no prejuízo, não, mas vamos pensar de agora, de agora, né, vamos pensar de agora em diante, tá bom, vamos pensar de agora em diante, porque é importante, pensar, que ele pode, arrebentar, tá, vamos pensar de agora em diante, que ele pode arrebentar, vamos pensar assim, que aí fica bom, ó, aí ela fala aqui, ó, o Japa de Maracujina, não tem nada, é, miraculina mesmo, mas ele é gente boa demais, não, ele é gente boa, só que ele é azedo, eu concordo, Gilmar Souza, se o Rami jogar bola, acabou, é o melhor meia da América, eu concordo, a Ketney fala, fechado com o Rami, estou com você, viva o Raíto, o canhão da perna esquerda, Marcos Lourenço, um abraço, respeite o Raíto, meu Deus, Fuzarca, onde vai passar o jogo amanhã? Amanhã o jogo é da Paramount, da Paramount, né, nossa, para ajudar, o jogo é da Paramount amanhã, meu Deus, se eu não me engano, é isso, se eu não me engano, é isso, o jogo amanhã, deixa eu ver aqui, ou é da ESPN, eu sempre fico na dúvida, eu sempre fico na dúvida, São Paulo e Tadjeri, Tadjeri, vamos ver aqui, informações de Tadjeri, de São Paulo, aonde passa, quem assiste, na ESPN, na Star+, viu, ESPN, nos canais, ESPN, é, é, eu te contar, o, a Ayla falando aqui, com, Raíta, 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 para que você vai Raíta, o Luiz França, KKK424, só no mundo de vocês, é um 4231, o problema é a movimentação dos meias, e principalmente do Lucas, que sobe muito e fica um buraco, eu também acho que é um 4231, eu também acho, mas, o Dodô Louco fala aqui, Fuzarca, será que acabou a teimosia do Carpini? Olha, eu espero que sim, eu espero que sim, espero que tenha acabado a teimosia do Carpini, em relação ao, ao nosso glorioso, 424 ou 4231, mal feito. O Luiz Felipe Castro, galera é dúvida? Sim, galera ainda é dúvida, ainda sente um pouco de incômodo, ou seja, preparem aí, porque pode ser que o nosso glorioso Caleri, inicie no banco de reservas, tá bom? Um abraço para o nosso Ricardão, e vamos São Paulo, a galera do Raíto vai chegando, Fuzar, não fala assim do Carpini, ele vai melhorar. Nossa, eu achei que você estava comigo nessa, enfim, ô Ronaldão, saiu agora uma matéria sobre o Galopo, olha, Galopo, será? Será? Será, viu? Vamos dar uma olhadinha, o que que nós temos lá sobre o Galopo? Eu estou procurando aqui, eu tinha esquecido de separar a matéria do Caleri, você acredita nisso? Você acredita? Deixa eu ver aqui, o que que tem sobre o Galopo? Não é mesmo? O que que, a menina capa, como foi a falta, como foi a volta de Tite a Libertadores? O que que eu quero saber da volta do Tite para Libertadores? O que que eu quero saber com isso? O que que eu quero com o Tite? Eu quero com o Tite. O Tite está fazendo na Libertadores a mesma coisa que ele fez na seleção brasileira. Quando o jogo era importante, quando o jogo era importante, ele não ia muito bem, veja a Copa do Mundo. Galopo estreia nova camisa no São Paulo contra ex-time do seu pai. Contra ex-time do seu pai? Marcelino Galopo, pai do meia, atuou pelo Tadjeris e venceu o título pelo clube em 1998. Olha só que legal, hein? Então tá aí, o Galopo vai estrear contra o time do pai, uniforme novo, uniforme novo não, número novo. É apenas uma curiosidade, não é? Apenas uma curiosidade, não é? O Jorge Leandro fala, o Gão, você acredita realmente que o Rames vai tomar vergonha na cara e tirar o chinelinho de pelúcia? Sim, sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Fusaca, não reclama, senão eu ponho o Luciano. Você vai pôr o Luciano. É o Paramount? Porque, ó, eu vi aqui no site do Lance, tá dizendo que é no, no, na ESPN, né? na ESPN. Enfim, depois vocês dão uma, dão, dão uma olhada aí, eu coloquei aqui, tá? É, ESPN e, ESPN mais. Não sei se vai, se é, se é isso mesmo. Um abraço pro Sidney, chegando aqui também, um abraço, meu querido, tamo junto. Verdade, se não ganhar amanhã, vai ser xingamento até, calma, calma, não faça isso. O Muka fala que André Silva também não é brincadeira, também já viu o pivôzinho de qualidade do homem, imagina a triangulação, Rames, Lucas, Rato e André Silva. O Jefferson fala que, ó, jogo do São Paulo não vai passar na Star Mais. Então, então, ó, eu vou colocar aqui de novo, ó, Tadieres versus São Paulo. Pra vocês verem que eu não estou, que eu não estou zoando, ó, aqui, ó, vou compartilhar no site do Lance, tá vendo? É, resenha de aposta, tal, beleza, vamos descendo, vamos descendo, dia de aposta, aquela coisa toda, né, as odds podem mudar, beleza, estatísticas de Tadieres, estatísticas do São Paulo, aqui, ó, informações gerais da partida, 4 do 4, onde assistir, ESPN e Star Mais, tá aqui, ó, no site do Lance, ESPN e Star Mais, né, então, vocês veem que eu não estou mentindo, não estou mentindo, né, a Laurinha fala, o Fuzá, o jogo amanhã é na Paramount, não consigo entender, não consigo entender, o pessoal, todo mundo falando, é Paramount, Paramount, então, o pessoal do Lance aí, não está em cima do Lance, hein, não está em cima do Lance, o pessoal do Lance não está em cima do Lance, né, olha lá, o Fernando Mijão disse que no UOL está colocando, está entendendo, a gente não consegue entender mais nada, então, aí não para mal, eu vou com vocês, porque eu não vou confiar nesse cara não, é, que lindo desse site, então, rapaz, é, que coisa, né, enfim, o, o, que, não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Trânsito, lembra aqui, ó, deixa o like, se inscreva no nosso canal, participe da nossa live, que é sempre muito importante. Deixa eu ver quanto like nós estamos aqui, gente. Deixa eu ver quanto like. Ah, não é possível que nós não chegamos a 100 likes ainda. Ah, não, gente, no Fusarca Tricolor não tem 100 likes ainda. Ah, não, ah, não, ah, ah, bicho, não é possível, não, isso não. Não tem condições, prefeito, não, nós não chegamos a 100 likes ainda. Ah, bicho, ele tá aqui, é, e tal. Você que tá no Japa Tricolor, deixa o seu like. Você que tá no Japa Tricolor, vem pro Fusarca Tricolor, se inscreve e deixa o like. Você que tá no Fusarca Tricolor, vai pro Japa Tricolor, se inscreve e deixa o like. Vamos fazer troca-troca de canais. Não, 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 isso ficou estranho, ficou estranho. Ó, é, é, é... Enfim, vamos, vamos lá, vamos, vamos focar aqui, ó, vamos focar aqui, ó, é, 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 vamos, vamos focar aqui, é, 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 vamos lá, eu acho que ficou meio esquisito, também tenho saudades do jogo ser na Fox, Libertadores é a cara da Fox, é a cara da Fox. William Gomes voltou para o Sub-20, vai jogar contra o Atlético Paranense pelo Brasileirão hoje à noite. Não consigo entender, honestamente eu não consigo entender, né, não consigo entender mesmo. Vamos lá, vamos passar um provável time do São Paulo. Thiago Carpini deve mandar a campo Rafael, Rafinha Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, Lucas Moura, Rames Rodrigues e Wellington Rato, André Silva ou Caleri. A informação é do Gabriel Sá. Eu lembro a vocês, mais uma vez, o Caleri sentindo ainda o desconforto, não é certeza, tá bom? Não é certeza, beleza? Então a gente precisa, é, é, lembrar aí, né, é, que o, o Caleri pode começar no banco. Eu vou ser bem sincero, não treinou, se não está treinando, eu começaria com ele no banco, né, começaria com ele no banco, né, é, eu vou ser bem sincero pra vocês, começa com ele no banco, é, deixa as coisas irem andando aos poucos e depois, depois, a gente, é, vê se ele tem condição, se a gente vê que o, o São Paulo precisa dele, aí a gente coloca o nosso glorioso Caleri, se vê que não precisa, que eu acredito que não vai precisar do Caleri, gente, não faz sentido forçar o cara agora, deixa lá, deixa lá e vamos que vamos, hein, deixa lá e deixa ele ficar bom, porque a gente vai precisar do, do Caleri mais adelante, né, mais pra frente, já diria o outro, não sei o que vocês pensam, não sei o que vocês acham em relação ao nosso Jonathan Caleri, é, enfim, ai, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu, ó, é, deixa eu só, eu tava procurando aqui uma outra situação, mas aí você sabe que eu vejo as notícias, aí eu vou, eu paro, porque tem coisas que eu preciso falar, né, encontre o erro aqui nessa imagem postada pelo perfil da sportsbets.io Brasil, tá, encontre o erro aqui, vou deixar vocês, é, acharem aí, enquanto eu bato um papo com a galera do chat, tá bom, deixa eu ver aqui, ó, o Jefferson Venance, o segundo jogo do São Paulo, que vai ser na Star Mais, ah, muito bem, obrigado então pela informação, meu querido, Cláudio Pereira, coloca pra jogar 90 minutos e no outro jogo 90 minutos, e o Rames tem que provar que aguenta, boa, Cláudio Fruc, bom dia Fusarca, deveria no Morumbis, deveria no Morumbis, nas entradas aqui, o trabalho é proibido, desconforto, olha só, hein, o nosso glorioso Ronaldão, eu deixava o Caleri pro segundo tempo, também, ou a Laurinha conversando aqui com o Dorival Júnior, o Eduardo Belo, o Diego Costa, é uma preocupação na Zaga Fusar, eu não acho, tá, eu não acho, eu acho que é um, né, eu acho que é tranquilo, né, aí ela fala aqui, ó, bora deixar o like, seus perninhas, bora, bora, bora deixar o like, o link do canal, você não sabe disso, não, link do canal, que canal, que coisa, o Célio Roberto, bom dia, atrasado, mas tô aqui, o importante é que você chegou, Wesley Sancor, Jonathan Caleri, conta, Canela, que não vai apresentar no São Paulo, ele vai aposentar no time que revelou, é, mas é normal, isso a gente já esperava, né, Cida Rodrigues, erro é o símbolo do São Paulo, o símbolo genérico, por quê? É só porque o São Paulo, não é mais patrocinado pela, pela empresa? Aí ele resolve, aí a empresa resolve, pegar e colocar, simplesmente, um símbolo aleatóriaço, e tá tudo certo? Deixa eu perguntar uma coisa, o Fluminense é patrocinado pela esportesbet.io? O Palmeiras é? O Atlético Mineiro é? O Botafogo é? O Grêmio é? É sério isso? Não, de verdade, de verdade, de verdade mesmo, é sério isso? Gente, isso é pequeno demais, isso é pequeno demais, fazer isso com o Flamengo e com o São Paulo? Rapaz, bom, eu faz tempo que eu não brinco em casas de apostas, mas se eu fosse torcedor do São Paulo e do Flamengo, eu juro pra vocês, eu não faria mais nenhum tipo de aposta na esportesbet.io, não faria, mas não faria mais assim, mas sem pestanejar, não faria, não faria, do fundo do coração, né, do fundo do coração, eu não faria, porque isso aqui é ser muito mesquinho, gente, né, enfim, até o Celino Alves fala que, ó, é que o São Paulo e o Flamengo são patrocinados por casas de apostas, mas a Superberto tá fechando com o Fluminense também, né, o Botafogo tem o John Textor, que fala de manipulação, enfim, o Grêmio deve ter uma casa de apostas também, todo time tem, todo time tem, Boa, gostei aqui, se vocês perceberem, são os únicos que não caíram, o São Paulo por mérito e o Flamengo pela mamãe, mas enfim, é, isso é um outro detalhe, não precisava entrar nesse mérito assim, de que, né, enfim, bom, bom, deixa isso aí pra lá, é, deixa eu ver o que mais nós temos aqui, pra trazer, pra você aqui, amigo do Fusarca Tricolor, e também do Japa Tricolor, rapaz do céu, viu, tá, deixa eu ver aqui, muito bem, tá bom, ah, aqui ó, achei o vídeo, o vídeo do, 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 que o torcedor fala com, ó, aqui ó, ó, vamos lá, presta atenção, o vídeo do, do, do Casares, ó, presta atenção, é 18 segundos, é rápido. Eles estão querendo que troque o Carpini, estão querendo. Calma, tem 14 jogos, ele foi campeão da Supercopa, e quebrou um tabu, que legal, vamos apoiar, vamos, vamos estar aqui, dia 10, vamos lotar aqui. Vamos apoiar, Libertadores, vamos pro tudo. É nóis, um abraço, Casares. Olha o jogo. Eles estão querendo, ó, olha lá, que troca o Carpini. Eles estão querendo. Calma, tem 14 jogos, ele foi campeão da Supercopa, e quebrou um tabu, tem que ter calma. Vamos apoiar, vamos estar aqui, dia 10, vamos lotar aqui. Vamos apoiar, Libertadores, vamos pro tudo. É nóis, um abraço, um abraço, Casares. Tá aí, Libertadores, vamos com tudo, segundo Júlio Casares. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu. Calma, seus perebas, calma, calma, né? Calma. Enfim, é, então, o Sidney ficou meio com essa cara, né? Ficou meio com essa cara, né? Enfim, juntos pelo, hashtag, só faltou juntos pelo São Paulo. Ó, tá, tá, traz uma informação aqui, o Botafogo é patrocinado pela Parimet, o Fluminense pela Superbet, o Grêmio, não sei, o Atlético Mineiro pela Betano, e o Palmeiras, a Crefismo. A Betano não é concorrente do, do, da esportesves.io? Enfim, honestamente, viu? Honestamente. Tá, tá bom, tá bom, já diria, é, tá bom, a gente aceita aí, numa boa, né? O Palmeiras pela, Sereia, Bete, pode já ler, não, Carminha Bete, né? Podemos dizer assim, Carminha Bete, né? Acho que seria, né? o mais, o mais, o mais, certo aí, né? O mais, né? O mais correto, Carminha Bete, enfim, enfim. Ô, meus amigos, deixa eu ver o que mais nós temos por aqui, por cá, pra trazer pra vocês aqui, a informação, não é? até porque, você sabe, né? Deixa eu ver aqui. Ah, só pra, pra dizer, tá? Só pra dizer, passar aqui, falar da, da renovação do Arboleda, eu peguei aqui como, forma genérica, tá? O Arboleda, permanecendo, cumprindo o seu contrato, o Arboleda, será o jogador que, depois de muito tempo, vai, vai, vai ter, dez anos, de contrato com o São Paulo, olha só, dez anos, o Arboleda pode fazer, com o São Paulo, cês acreditam nisso? Cês acreditam nisso? Dez anos de Arboleda no São Paulo, se ele cumprir o contrato. Vamos passar aqui, algumas notícias do próprio São Paulo? Há exato trinta anos, o São Paulo conquistou o bicampeonato, da Recopa Sul-Americana, o Tricolor, bateu o Botafogo, por três a um, no Japão, com gols de Leonardo, Guilherme e Euler, garantindo mais uma taça, do histórico time, comandado por Tele Santana. Hoje tem São Paulo, sub-20, pelo Campeonato Brasileiro, às dezenove horas, CFA Laudo Natel, transmissão SPFC Play, São Paulo e Atlético Paranaense. Há dezenove anos, o Tricolor conquistou o Paulista, pela vigésima primeira vez, campeonato disputado, no formato de pontos corridos, e um empate por zero a zero, com o Santos em Mojimirim, garantiu a primeira taça, de um ano inesquecível. isso de fato, de fato. Olha quem estava aqui na foto, vamos ver se a gente... Meu Deus, uns caras aqui que eu não reconheço não, mas esse aqui, todo mundo reconhece, olha o Diego Lugano aqui novinho, aqui é o Leandro, não estou enganado a isso? Não, é o Leandro? Não sei quem é esse aqui não. Gente do céu, é um povo que eu não estou lembrando, eu não lembro quem que é o japonês aqui não, se vocês conseguirem lembrar aí, aí a festa da torcida, aí o Diego Lugano, eu vou te falar, viu? Esse uniforme aqui, da Topper, foi um dos mais legais, foi um dos mais legais. E olha isso aqui, Renan, Mineiro, Júnior, Josué, Cicinho, Grafite, Tardelli, esse aqui é o Fábio Santos, Luizão Sapo, Danilo, Zidanilo, Rogério Senne, Bosco, Ed Carlos, Fabão, e Alex Wolverine. Eu só não lembro esse aqui, e esse aqui eu estou na dúvida, mas enfim, está aí, o grande São Paulo, não é? é o grande São Paulo, o Tardelli estava ali, é, o Tardelli estava ali na foto, enfim, gente, vou te falar uma coisa, hein? O Ronaldão pergunta, caramba, Arboleda, 10 anos, é ídolo ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim, o Arboleda é ídolo de São Paulo, né? Enfim, porra, a Ket, eita, Timão, ao Marco Antônio, porra, obrigado, valeu, Elton, pulei o Marco, é, eu pulei de propósito, porque eu não lembrava dele, eu não lembrava dele, né? Não falei o Lugano? Falei, falei o Lugano, falei Zidaneiro, Lugano, Bosco, né? Ed Carlos, Fabão, e Alex Wolverine, não é? Que beleza, eu esqueci o Marco Antônio, né? Caramba, né? O pessoal está falando que eu não falei o Lugano, não falei mesmo, então, o Josué, falei o Josué aqui embaixo, né? Ó, Renan, Mineiro, Júnior, Josué, Cicinho, Grafite, Tardelli, ali o pessoal dizendo que é o Marco Antônio, ok? Né? O Fábio Santos, o nosso glorioso Luizão Sapo, aí da direita pra esquerda de novo, Alex Wolverine, Fabão, Ed Carlos, Bosco, Lugano, Zidaneiro e Rogério. Nós fomos campeões do mundo com Alex Wolverine, vocês têm essa essa situação? Vocês têm ideia do que é isso? É algo inimensurável, viu? É algo inimensurável aqui, nós fomos campeões. Ó, hoje tem sub-17 em campo, tem clássico contra o Corinthians, transmissão do Sport TV, às 5 horas da tarde, caramba, overdose de São Paulo hoje, ó, portões fechados, Copa do Brasil, sub-17, tá bom? Tem também. Aí aqui tem a linha do, do, do autismo, né? Pra comprar, não é mesmo? Então a gente, direto do CT, aqui algumas imagens, né? E teve a entrevista com o Rafael. Muito bem! Meus queridos, vamos nessa, vamos pro nosso time do Catar? Vamos! Rapaz, ídolo pra mim é uma coisa muito acima, tanto que só tem o Tele Santana e Sene, Arboleda perdeu a chance de ser quando fechou a camisa do Palmeiras. Por isso que eu falo, o ídolo, ele é meio, é subjetivo, é subjetivo. Eu concordo com o Sidney, é isso, ídolo é pra cada um, né? Enfim, o Eric falando, Ferreirinha fora do jogo de quinta? Provavelmente, tá? Vai ser avaliado melhor hoje, tá bom? Meus queridos, um abraço pra você, é, é, pô, não fala, não fala, aí você me, você me derruba, viu, Claudio, aí você me derruba, viu? Ó, vamos nessa, forte abraço pra vocês, valeu Laurinha, valeu Ayla, a Kathleen, o Claudio, o Pedro Henrique, o Sidney, o Pedro Yu, o Rafa Lucas, o Diego Santos, o Nagatoro, o Gil Alves, toda essa galera maravilhosa que teve com a gente, o Ricardo, o Eduardo Belo, o Elton Fernandes, o Ronaldão, toda essa galera que teve com a gente, meu, muito obrigado, obrigado mesmo, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, o nosso forte, chegando junto aí também, o Reinaldo também, forte abraço, valeu demais, tchau galera, Valdinei, um abraço pra você também, fui!